Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, gente. Aqui é bem cedinho, acabei de acordar, tomei café e vim gravar pra vocês. E acordei muito feliz hoje, porque aqui em Fortaleza, gente, amanheceu chovendo e chuva aqui pra nós, como é uma cidade muito quente, é bênção, sabe? É bênção divina. Graças a Deus, gente. E vamos lá, né, às nossas desenhas, sem muitas delongas. Mas primeiro, gente, vocês que querem me acompanhar no Instagram, é micaelemende58. E nosso outro canal é o canal Só Verdade, tá bom? Espero vocês lá. Bora lá, né, nossas desenhas. Gente, vou falar aqui da família jeito preguiçoso de ser. Isso. Família jeito preguiçoso de ser. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava vendo, à noite, tava vendo uns vídeos, né, pra poder resenhar pra vocês. Aí me deparei com um vídeo de dois dias atrás da mulher da família louca de ser, né? A família preguiçosa de ser. E eu simplesmente, gente, fiquei assim, abobada. É, com a bobajada que eu vi naquele vídeo. Aí você me pergunta, mas o que é que tinha lá de mais? Gente, a mulher expõe a vida dela inteira. Expõe tudo, gente, nos mínimos detalhes. Fala sobre sexo. É, fala que... Deixa eu resumir aqui pra vocês, pro nosso vídeo não ficar muito longo. Fala que fez, que não esperou nem a quarentena pra voltar à vida normal dela. Vocês estão entendendo, né, o que eu tô dizendo? Gente, eu vou medir aqui as palavras, porque tem criança que assiste os nossos vídeos, sabe? E eu tenho que ter maior cautela. Maior cautela. Eu, pelo menos, acho que tenha, né? Mas é bom prevenir. Falou também que, dessa vez, talvez não conseguisse passar 40 dias sem... Vocês sabem o quê, né? Mas então, a histérica, né, gente? Que chamam. Porque a pessoa que tem alto controle sobre a vida dela, ela pode passar até 1, 2, 3 anos sem fazer nada. A pessoa, quando não consegue, é porque ela não... Ela tem algum distúrbio, né? Distúrbio que eu falo, gente, é tipo assim. Porque a gente, ao mundo, todo mundo tem suas vontades, seus desejos, mas a gente deve saber controlar. Aquilo que você não consegue te controlar, aquela... No lugar de você controlar a situação é que te controla, você precisa de tratamento. Porque eu vou te dar só um exemplo, gente. É... Você gosta muito de fazer, sabe? E você tá doente, sabe que não pode, não consegue se controlar e vai e faz. Você tá doente, você tem que se tratar. Porque você, quando tem suas vontades, mesmo sabendo que não pode, que tá com problema, isso e aquilo outro, você não vai fazer. Mas tem pessoas que não conseguem. Vocês estão entendendo? Que parece que é o caso deles. E deixa eu ressaltar outra coisa. Ela, no vídeo, gente, ela fala até que tem dias que eles fazem durante o dia. Entenda a resenha, gente. Presta atenção. Tem dias que fazem durante o dia. Tem dias que eles correm atrás um do outro naquela casa. Eu fiquei pensando, e o que eles fazem com a menina? Quando eles estão nesse avouroço todo. Será que eles esperam a menina dormir? Espero que sim, né? Espero que sim. E entre outras conversas, gente, outras coisas que perguntaram a ela e ela respondeu. Aí ela falava com a cara mais cínica do mundo. Ah, eu tô com vergonha, gente. Ah, me poupe, né? Quando você tem vergonha, você não vem falar aquilo ali em redes nacional, né? Nacional e internacional também. E você não tem. Desde ser hipócrita, tá bom? Porque eu não tenho coragem de abrir um vídeo daquele e vir falar minhas intimidades com meu marido, com ninguém. Não, gente. Pelo amor de Deus, é muito chocante. E nem quero saber da intimidade dos outros. Só fui ver mesmo porque o nosso canal é um canal de resenha e tem que fazer as resenhas. Mas que foi um vídeo feio, vulgar, foi sim. Aí depois, quando é resenha, quando a gente faz resenha delas, deles, né? Na verdade, acham ruim. Acham ruim. E por isso, gente, que eu falo. Esse pessoal que ganham na moleza, que ganham no mole, sem trabalhar, A vida deles é gravar besteira pra vocês e fazer, ó, né? E fazerem filho. Vocês morrendo de trabalhar e dando audiência pra eles. E eles lá, né? Namorando no bem bom. Sei não, viu, gente? Tem cada coisa. Mas é interessante, né, gente? Essa situação. Vocês vão ver o vídeo deles. Eu acho que se vocês tiverem visto, gente, comenta aqui. Fala o que você achou, tá bom? E ela fez aquilo ali, gente, pra ganhar audiência. Com certeza, foi pra isso. Mas que é uma situação horrorosa, feia, é. Expõe a vida íntima, mulher. Ah, me poupe. É coisa que eu não suporto, gente. Eu não suporto. Esse tipo de vídeo, sabe? Esse tipo de conteúdo. E depois, esses adoradores que dizem que nós não temos conteúdo. Ah, tá. Sim, gente. Vamos lá, né? Terminar o nosso vídeo pra não ficar muito longo. Se você gostou, dá um joinha. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá? Que eu serei muito grata. Beijão, gente, no coração de cada um de vocês. Tenham todos, assim, um ótimo final de semana. Com muita paz. Muita luz. Muita harmonia, ó. Beijão. Tchau.